Um fato inusitado ganhou repercussão no noticiário. Um agente funerário, ele foi preso suspeito de violar o corpo de um idoso antes do funeral. Isso ocorreu na cidade de Bom Jesus do Galho, na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, próximo à cidade de Ipatinga. Segundo a polícia militar, a suspeita é que o trabalhador tenha retirado os órgãos e enterrado em uma cova sem autorização da família. Confira na reportagem do portal Super Canal de Caratinga. O velório de um idoso de 89 anos acontecia neste domingo em Bom Jesus do Galho, com a presença de familiares, de acordo com a família, próximo ao horário de sepultamento. A polícia militar chegou ao local após uma denúncia de que o corpo teria sido violado na funerária e órgãos retirados e levados ao cemitério em uma sacola antes da chegada da urna. Diante das informações, a perícia foi acionada imediatamente. O velório encerrado e o corpo levado direto ao Instituto Médico Legal. Chegaram com o corpo, nós o recebemos, nós o velamos, passamos a noite, quase toda a família esteve lá durante toda a madrugada. Não deixou sozinha em momento algum, em torno de três horas, chegou a PM, chamaram minha mãe e disseram que haviam violado o corpo do meu avô e perguntaram se houve permissão. Ela alegou de que não houve permissão em momento algum. Segundo a polícia militar, houve uma denúncia anônima que abriram o corpo do meu avô, retiraram órgãos, não citaram quais, e que tinham jogado dentro da cova onde foi preparada para que acontecesse o sepultamento. Outra funerária veio buscar o corpo junto da polícia civil, que pediu que nós nos retirássemos por um momento, com todo respeito, para que pudessem fazer fotos. O idoso, conforme explica a neta, estava em tratamento devido a um câncer avançado. A declaração de óbito do SAD indicava insuficiência respiratória como causa da morte, e não havia autorização para retirada de órgãos ou qualquer outro procedimento. A família, depois de passear por um momento constrangedor, tenta entender por que os órgãos foram retirados dessa forma. O tenente Artuz informou que o responsável pela funerária foi preso em flagrante e levado à delegacia sob suspeita de violação do corpo. Em sua defesa, o suspeito alegou ter apreendido o procedimento em Belo Horizonte. A equipe de imediato fez contato com a equipe, com o pessoal da funerária, com os representantes da funerária. O prendeiro em flagrante, em base na lei 9.474, o artigo 14, onde tipifica como crime essa conduta, que é retirar dos órgãos e das pessoas, dos corpos. Entrei em contato com o representante, com o proprietário da funerária, e relatou que fez um curso em Belo Horizonte, que durante esse curso eles aprenderam essa prática, essa conduta, né, de retirar os órgãos e fazer e enterrá-los à parte na cobra, no mesmo local onde o corpo é enterrado. Então é prática deles fazer essa conduta e essa lei tipifica essa conduta como crime, né. A polícia civil agora assumirá a investigação do caso. Ainda não foi divulgada a informação sobre quando será feito o sepultamento do idoso.